Beleza galera? Chegamos aqui em São Sebastião da Bela Vista. Amanhã a gente começa o evento Acrolândia 3. Condição muito boa. A galera que tá vindo, tá galera vindo de longe. Venho agradecer a todos aí. O evento é um evento mais uma confraternização que a gente faz aí com a galera que gosta da acrobacia ou tem interesse ou mesmo só aprecia essa galera. A galera tem uma união muito boa, uma vibe boa. Era um sonho assim desde que iniciamos o primeiro Brasil Acro como segundo e a gente tem essa falta aí desse tipo de evento aqui no Brasil. Mas é muito legal galera. É um local muito top, né? Um lugar que a gente tem aqui como um dos melhores para quem quer treinar acrobacia e para quem gosta de voar. O pessoal aqui do pesqueiro que a gente tá recém-inaugurado, super hospitaleiros, né? Os pesqueiros estão aqui embaixo da rampa praticamente. O pesqueiro Mortadela e nos recebeu muito bem. E é isso aí galera. A gente vai tá passando aí nossa caminhada, nossas viagens. Espero que você goste aí fique com a gente. Beleza? Até mais galera. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. You make my world come alive Oh, you know I can't get enough You walking by my side You are my sunshine I'm back Everything crazy I'm filming little, I want to see the video And if you believe Just take my hand and come with me Oh, you're like the sun coming up You make my world come alive Oh, you know I can't get enough You walking by my side You are my sunshine There is no end if you believe Just take my hand and come with me Oh, you're like the sun coming up You make my world come alive Oh 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 Oh